Pix.doação, arroba canção nova.com, pix.doação, arroba canção nova.com, finalzinho do programa, quem quiser e puder, continue nos ajudando, tá bom? Testemunho da graça de Deus, sobre esta misericórdia infinita, de que Deus não se esquece de nós, de uma maneira diferente, foi assim que ela partilhou. Ela diz, bom dia, Val, Deus abençoe a todos vocês, segue a transferência do Pix e o meu testemunho. Quero dizer a vocês, ela colocou o nome dela, não vou falar, tá? Minha amiga, ela é de Minas Gerais, ela disse assim, eu fiz esta doação no valor de 200 reais pelo Pix, sou sócia, mas há algum tempo não estava conseguindo fazer a doação, que eu tenho o costume de fazer também o algo a mais. Minha situação financeira ficou muito difícil e duas coisas agravaram, emprestei meu cartão para uma amiga para fazer compras e aí ela não me pagou. E como a situação estava muito difícil, eu tinha acabado de ganhar um relógio e eu vendi esse relógio para me ajudar a pagar e a cumprir com as despesas da casa. Só que a pessoa para quem eu vendi o relógio e a pessoa que comprou no meu cartão não me pagava e a situação foi ficando mais difícil. Minha situação familiar e financeira bem complicada, mas ouvindo o Sorrindo para a Vida e tantos testemunhos de pessoas que rezavam, que ela mencionou todos os testemunhos de graças alcançadas nesse sentido. Ela disse assim, eu pedi a Deus que ele me desse a graça, principalmente de não ficar com raiva das pessoas que não estavam podendo cumprir com os compromissos para comigo. E vocês não vão acreditar. Na mesma semana em que eu rezei e entreguei, a pessoa que há muitos meses estava me devendo, me pediu desculpas, me explicou a situação e fez o pagamento. E o relógio que eu havia também vendido para poder sanar as minhas dívidas, vendi e não recebi, uma amiga que nem sabia da minha situação, me deu um relógio muito mais bonito. Tudo para dizer que Deus vê as nossas necessidades, o cuidado de Deus. Aos poucos tudo foi se ajeitando, a providência foi acontecendo. Por isso hoje eu tenho condições de enviar a doação neste valor. Deus é maravilhoso, Deus abençoe vocês e ela disse o que? É por isso que eu ajudo a Canção Nova.